Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo e na nossa aula passada falamos a respeito de suporte, resistência e hoje vamos falar a respeito de linha de tendência de baixa, linha de tendência de alta e formação de canais e como que isso funciona, quais são os momentos de operação dentre essas oportunidades ou sinais que aparecerão aí no mercado então já se inscreva nesse canal, ative o sino das notificações e deixe um like nesse vídeo, isso ajuda bastante então vamos lá, tá? Lembrando que eu estou operando aí através do par BTC, o SDT e se você ainda não tem conta na Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo usa o meu link aí para se cadastrar, que é o primeiro que estará na descrição e você terá 15% de desconto em todas as taxas de trade então nós entendemos aí que o preço, ele tem em determinados momentos, suportes e resistências suporte é o chão, resistência é o teto e nós vamos operar dentre essas oportunidades que estão aí no mercado identificando os melhores pontos, né? De entrada, de saída a gente até comentou de uma operação que poderia ser feita aqui com um stop de 3% e o alvo de quase 6%, né? então, como funciona? a questão de linha de tendência de baixa e linha de tendência de alta basicamente, do mesmo jeito que nós temos linhas retas que oferecem suporte ao preço oferecem resistência, nós teremos linhas que vão ser utilizadas na transversal ou linha de tendência então, a gente tem aqui a ferramenta de linha de tendência que vai nos oferecer essa oportunidade então, se a gente tem suporte assim, a gente também tem suporte dessa forma olha só que interessante então, vamos deixar ele até mais arrumadinho aqui, né? mas olha só se você já tem aí 3 toques, tecnicamente você já pode traçar uma LTB ou uma LTA, tá? então, do mesmo jeito que você tem um suporte que ele pode subir você também pode ter uma resistência que pode subir você só tem que encontrar exatamente quais são os pontos de interesse dessa região, tá? aqui, a gente tem muito claramente deixa eu colocar aqui, ó a gente tem um período que, em determinado momento essa linha de tendência de alta, essa LTA ela teve uma interação aqui em outubro de 2022 depois a gente teve uma grande interação aqui em mais ou menos janeiro de 2023 a fevereiro 21 de... até fevereiro, né? de 2023 foram dois meses aí de interação com essa região e depois essa interação, ela começou a ter vários ruídos vários ruídos aqui no meio mas pode ser que em determinado momento o preço volte a obedecer essa região aqui né? então, com isso a gente observa que temos aí essa linha de tendência de alta, né? e de mesmo modo que a gente tem uma linha de tendência de alta a gente pode ter a gente tem a LTA que é a linha de tendência de alta a gente pode ter uma LTB também deixa eu ver aqui ó, eu acho que a CLTB é aqui mais ou menos claro que é muito relativo muito subjetivo e se você começar a traçar um monte de linha no mercado às vezes você pode ficar louco né? mas então deixa eu ver se essa daqui ela consegue se adequar vamos ver ó, essa daqui ela não está muito correta não está muito certa mas você pode ver que teve uma interação mais ou menos aqui em agosto de 2021 a gente teve um respeito a ela em dezembro de 2021 uma... ela foi rompida em janeiro de 2022 em fevereiro ela voltou aqui em fevereiro de 2022 outra interação chegou a romper mas voltou aqui ela rompeu com força então você pode ver que algum sentido faz essa linha por quê? na hora de romper ela rompe com mais força né? do mesmo modo o preço ele está agindo assim ó, abaixo de uma linha mas na hora de romper ele não rompe assim normalmente quando tem uma linha e essa linha é expressiva ele bate testa e na hora de romper ele faz isso ó entende? ele não vai bater é... com... normalmente ele não vai ele não vai romper de forma gradativa se a linha é realmente expressiva ele vai bater e vai tentar fazer o rompimento de forma expressiva também então você pode ver que aqui ó houve um rompimento expressivo daí até que chegou o momento e pronto o preço foi lá pra baixo depois a gente viu essa nova entrada então a gente viu aqui uma linha de suporte nessa região e a gente pode traçar também uma linha vamos ver se faz sentido aqui ó sim faz sentido também foi rompida foi mas mas faz sentido ó então a gente teve essa esse outro canal de baixo tá e é claro quando a gente junta aí uma linha de tendência de alta com uma linha de tendência de alta tanto em cima quanto embaixo da oscilação do preço a gente tem um canal de alta a gente tem um canal de baixa e do mesmo jeito a gente pode ter um canal lateral tem até uma ferramenta aqui que é o retângulo deixa eu ver aqui onde ela fica é que eu não uso muito retângulo mas enfim ele fica aqui perto do pincel você pode também traçar um retângulo pra fazer alguma identificação em uma região isso daqui é uma zona de compra uma zona de venda enfim e você também considera zonas de interesse do preço então você pode ver que aqui a gente fez um canal de baixa e aqui um canal de alta só que o que acontece só o fato do ativo ele estar dentro de um canal não significa nada tá aliás não tem uma relevância definitiva o fato de um ativo estar oscilando aqui por exemplo ó ele tá oscilando aqui ele pode continuar só que o fato de haver um houver um canal aqui não é garantia nenhuma que você simplesmente não vai ter um rompimento desse canal isso pode muito bem acontecer mas o canal ele te auxilia a identificar a tendência do preço mas por que que eu preciso saber a tendência porque você sempre tem que operar a favor da tendência então se você ver topos e fundos ascendentes como que você vai fazer você vai primeiro comprar aqui pra depois vender aqui comprar aqui pra depois vender aqui o que são topos e fundos ascendentes significa que esse topo que temos aqui ele é maior do que o topo anterior e o topo que vem após ele ele é maior do que o topo anterior então se a gente tem por exemplo isso isso aqui não é topo e fundo ascendente é um topo igual ao topo anterior ou então se a gente tem isso tá vendo isso daqui não foi diretamente um topo e fundo ascendente a gente tem uma tendência de alta não muito clara ou uma possível lateralização por que? esse topo pode ser até maior do que esse e esse maior do que esse só que esse fundo aqui ele é maior do que o fundo anterior ele teria que ser menor ele teria que ser ascendente melhor dizendo e não descendente nesse caso a gente teve um topo ascendente com um fundo descendente então isso daqui não é uma alta clara e o que que a gente faz? então se na alta a gente compra pra depois vende o que que a gente faz na baixa? a gente espera? não, a gente também a gente também vai fazer a operação só que daí o que a gente vai fazer? a gente vende aqui pra depois comprar aqui a gente vende aqui pra depois comprar aqui só muda a ordem das coisas é só isso ah, mas dá pra ganhar dinheiro na baixa? é, na verdade deixa eu fazer o gráfico de baixa pra ficar bonitinho pra ficar certo e a explicação você vende aqui pra recomprar aqui você vende aqui pra recomprar aqui mas dá pra ganhar dinheiro na baixa? claro que dá pra ganhar dinheiro na baixa eu vou te dar um exemplo tá? então nós temos aqui um período de baixa aqui eu comprei por exemplo uma laranja por 10 reais certo? e o que aconteceu? o preço da laranja quando chegou aqui foi pra 5 foi pra 5 reais então eu com 10 reais aqui consigo comprar uma laranja só que quando o preço caiu com 5 reais eu consigo comprar uma laranja ou seja com 10 reais eu compro duas então você vai vender as suas laranjas por 10 reais você vai ter 10 reais no bolso você vai vender uma laranja que você tem por 10 reais quando essa laranja cair aí você vai de novo fazer uma compra e você vai ao invés de ter uma laranja você vai ter duas então você aumentou a sua quantidade de laranja nesse caso na baixa você aumentou a sua quantidade de bitcoin ah mas eu não quero mais laranja eu não quero mais bitcoin eu quero é mais dinheiro então o que você faz se você tem se você vender uma laranja por 10 reais e aqui embaixo você vai ficar a laranja está 5 reais o que você vai fazer você vai comprar apenas uma laranja e você vai ter uma laranja e também vai ter 5 reais na mão entende daí você manteve a sua quantidade de laranjas você manteve a sua quantidade de laranjas e ainda ficou com 5 reais no bolso se você simplesmente tivesse uma laranja e não tivesse feito operação nenhuma você tinha uma laranja que valia 10 reais no dia seguinte você tinha uma laranja que valia 5 reais e não tinha nenhum dinheiro no bolso entende essa é a lógica então você consegue ganhar tanto na alta quanto na baixa claro que todo mundo prefere o mercado de alta todo mundo prefere o mercado mais altista altista não no sentido da questão psicológica ou psiquiátrica se eu estiver errando me perdoe eu não sou especialista nisso então basicamente a gente tem aí a possibilidade de lucro tanto na alta quanto na baixa e o que vai nos auxiliar a tomar essas decisões são justamente os canais de alta e de baixa e é claro que as LTBs e as LTAs elas juntas dependendo do seu formato elas podem também trazer algumas outras informações lógicas que nós podemos utilizar na hora de fazer as nossas operações tá certo então é isso se inscreva aí no canal se não é inscrito ativa o sino deixa o like aí para ir acompanhando essas aulas se esse conteúdo realmente foi útil para você e na descrição é o link da Binance para você ter o desconto de 15% em toda a cidade de trade o link do meu treinamento e também o link do robô de operações que eu utilizo caso você queira conhecer muito obrigado por assistir e até mais